Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para fazer um videozinho para facilitar as pessoas que querem me acompanhar no YouTube, que estão sempre me perguntando como é que faz uma atividade, se inscrever, me achar e tudo mais. Então esse videozinho é para facilitar a vida para vocês, então também quando alguém me perguntar nos comentários eu possa colocar só o link para que a pessoa possa ver esse video e já ajudar ela a se atualizar referente ao canal. Quem quiser então me achar e não tiver o link do canal do Facebook, pode vir direto no Google e digitar o meu nome, Thaís Michele, vou escrever aqui embaixo, Thaís Michele, que escreve Michele com um L só e no final e dá enter. Assim que você der enter, o primeiro que vai aparecer, gente, sou euzinha, Thaís Michele, YouTube. Esse daqui é o meu endereço, www.youtube.com.usr.taís10685, que é a minha data de nascimento, tá? Geralmente lá no canal, lá no Facebook, eu sempre deixo o link do video, mas se você quiser entrar no canal, é só fazer dessa maneira que você consegue ou digitar direto o endereço ou jogar meu nome lá no Google que você também vai me achar. Quando você entrar aqui no canal, você vai ver a minha página, tá? Aqui, se eu não me engano, eu estou vendo como eu mesma, né? Eu vou colocar aqui, ó, como novo visitante, como se você, que eu possa ver como um novo visitante. Aqui, então, você vai ver meu canal e vai começar aqui pra você esse trailerzinho do canal. E você tem a opção de inscrever-se. Então, você viu meu canal, aqui você vai ver o início, né? Todos os vídeos que eu já postei, separados por playlist. Aqui você tem a opção de clicar e ver os vídeos em ordem cronológica. Então, muitas pessoas perguntam, ah, você tem esse vídeo, tem esse vídeo? Gente, ó, se você for clicando aqui em carregar mais, vocês vão ver todos os vídeos que eu já tenho postado, que são muitos. Você vai rolando pra baixo aqui, ó, e que são muitos, muitos vídeos. Você consegue chegar até o meu primeiro vídeo do canal. Acho que já são uns 150 vídeos, tá? Você consegue chegar até o primeiro vídeo do canal. Ah, beleza. Aqui, você vai inscrever-se. Se você clicar aqui, aqui tá falando que eu não posso me inscrever no meu próprio canal. Se você clicar aqui, você vai receber as notificações do canal. Você vai receber, toda vez que eu atualizar, você vai receber aí, ah, Thaís postou um novo vídeo, alguma coisa assim. Então, é só você clicar aqui, toda vez que eu falo inscreva-se no canal, clica aqui, que você vai se inscrever e vai receber as atualizações. Depois de inscrito, se você quiser procurar, eu quero saber se a Thaís tem um vídeo sobre papéis. Em vez de ficar rolando aqui pra baixo, gente, ó, vendo todos esses vídeos, você pode usar essa lupinha aqui. Essa lupinha é pra pesquisa no canal. Então, se eu quero saber se já tem um vídeo sobre papéis, eu escrevo aqui papel ou papéis. e dou um Enter. Automaticamente, ele vai mostrar se tem algum vídeo com esse nome, papel. Não tem. Então, vamos pôr papéis. E aí, ele vai te mostrar, ó, papéis para personalizados, suporte para papéis, papéis para silhuete, Black Friday de papéis e personalizados. Então, assim, tudo que eu coloquei com o título de papéis ou na descrição papéis vai entrar pra você, pra que você possa ver aqui pra baixo, ó. Então, tudo isso vai entrar. Ah, eu quero saber se a Thaís tem um vídeo sobre caixa bala. Então, eu vou escrever aqui, caixa bala. Vou dar Enter. Ó lá, vai aparecer os que eu coloquei, caixa bala e caixa, né, que ele faz uma busca mais ampla. Vamos supor que eu queira caixa para tubete. Ele vai te mostrar as caixas de tubete, os vídeos que eu tenho que tem caixa de tubete no título ou na descrição, tá, pessoal? E te mostra também algumas playlists. Isso vai facilitar aí o seu envolvimento com o canal pra que você possa achar melhor os vídeos, tá? Então, voltando lá no início, aqui eu tô vendo agora como eu mesma, né, eu estou vendo o canal. Vou colocar novamente aqui, ó, como um inscrito recorrente, alguém que já se inscreveu no meu canal e que tá vindo aqui por algum motivo verificar se tem atualização, se tem alguma coisa. Assim é a forma com que você vê, tá? Eu vou entrar aqui no canal aleatório de alguém pra ensinar como que você vai fazer no meu canal. Pra que você possa... O YouTube parou de notificar algumas pessoas sobre atualização de vídeo. Hoje mesmo teve uma pessoa que falou comigo, ah, Thaís, eu já cliquei várias vezes pra receber suas notificações, recebo de todo mundo menos as suas. Então, pra eu mostrar, eu vou ter que entrar no canal de alguém. Vamos colocar aqui o canal da minha amiga. Vamos ver aqui dos canais que eu sigo. Vamos entrar aqui, ó, o canal da Bela Artes. Você vai fazer o mesmo lá no meu canal. Vai aparecer pra você a tela e você depois que colocou inscrito, você vai pôr... Você vai se inscrever. Você vai vir nessa roldanazinha lateral aqui, ó, vai clicar nela e ela vai perguntar pra você enviar pra mim todas as notificações deste canal. E aí você vai clicar nele e vai salvar. Assim você vai receber todas as notificações que o canal tiver. Toda vez que eu atualizar um vídeo, que eu mudar uma descrição, que eu colocar um nome, um texto, alguma coisa, se sair um vídeo de madrugada, você vai ficar sabendo e você vai sempre poder vir no canal. Então eu vou retornar aqui no meu pra mostrar pra vocês aonde que é que vocês veem essa opção. Então tá aqui, ó, inscrito, tem a roldanazinha, você clica nela. Como eu sou administradora do canal, eu não posso clicar. Clica nela, vai aparecer aquela caixinha perguntando se você quer receber todas as notificações do canal. E você coloca aqui sim e atualiza. Assim você vai estar sempre atualizado aqui em relação ao canal e fazendo busca de conteúdo com muito mais facilidade. Acho que esse recurso aqui, ó, do... da lupazinha vai ajudar muitas pessoas. Então foi isso. Esse videozinho foi só pra facilitar a vida de vocês aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, de dar um joinha, compartilhar e ficar sempre ligado nas novidades. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.